A União Europeia vai nomear um coordenador para reunir financiamento e outros recursos para combater a epidemia do ébola e essa pessoa vai trabalhar no Centro Europeu de Coordenação de Resposta de Emergência, em Bruxelas. A decisão foi tomada pelos chefes da Diplomacia da União, reunidos esta segunda-feira, no Luxemburgo. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que precisamos de alguém que, além de ser um rosto europeu nesta luta contra o ébola, seja também o responsável por uma boa divisão do trabalho e por acionar as capacidades que existem em alguns Estados-membros, de forma a auxiliar aqueles que não as possuem, tal como, por exemplo, a capacidade de evacuação dos doentes. Os 28 países querem ainda reforçar o pacote de medidas para o combate à doença, que afeta sobretudo três países da África Ocidental, mas que têm um elevado potencial para se propagar a outras regiões. O governante francês referiu que o objetivo muito claro é reverter a tendência e, para isso, é preciso criar mais centros de tratamento, dar mais formação, melhorar o sistema de controlo e o nível de financiamento. Trata-se de uma prioridade absoluta. A correspondente da Euronews acrescenta que, até ao momento, a União Europeia prometeu disponibilizar 500 milhões de euros. Na cimeira marcada para o final da semana, o primeiro-ministro do Reino Unido vai pedir que se aumente para mil milhões. Contudo, a resposta europeia parece ainda muito lenta, face à rápida evolução da epidemia.